Oi gente, gostaria muito de convidar vocês para o meu próximo curso, A Escrita da Alma, Diálogos Criativos com a Realidade. Afinal, o que é isso que a gente chama de realidade? Quantas realidades habitamos e quantas realidades nos habitam? Será que a gente escolhe as nossas realidades? Ou será que escolhemos a forma com a qual lidar com essas realidades? Quantas dimensões existem dentro de nós? Quantas possibilidades? Quantos jeitos de olhar a mesma coisa que nunca é a mesma ou será que é a mesma? Enfim, vamos experimentar juntos a força que a escrita tem, a escrita da alma, para mergulhar um pouquinho nesse olhar, nesses vários mundos que nos habitam tanto internamente quanto externamente. Vou adorar receber vocês para mais esse curso. Até já! Tchau! 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 Tchau!